Salve família vascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o lugar que você encontra notícia, informação e novidade do Vasco em primeira mão, com exclusividade e direto ao ponto. Então você que está chegando aqui pela primeira vez, já corre aqui embaixo do vídeo no botãozinho vermelho, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, porque aqui tem notícia o dia inteiro para vocês, e não esqueça também de dar uma moral para a gente, deixando aquele like no vídeo e compartilhando com todos os amigos vascaínos aí nos grupos Jotsap, em todas as redes sociais que você puder ajudar aqui no nosso canal. Combinado? Tamo junto, bora para o vídeo, porque é isso que importa. Outra situação também importante, vamos trazer algumas novidades a respeito dos nomes aí, que tem sempre sido ventilado aí para o comando de ataque do Vasco. Luiz Amarilla, até o presente momento, ele não conseguiu definir o seu futuro ainda, o VLG rejeitou a proposta que o Vasco fez, mas ele também não acertou com nenhuma equipe, inclusive ele está treinando no CT da seleção paraguaia, nem sequer retornou para a Argentina. Inclusive um depoimento importante dado pelo empresário do jogador ao canal Atenção Vascaínos, o Luiz Amarilla ficou muito triste com a situação, o próprio empresário queria atender muito o desejo de seu cliente, porque ele queria demais vir ao Vasco da gama, mas nos moldes que o Vasco ofereceu aí, uma proposta para o VLG, a parada não rolou. Vai que tem uma grande reviravolta aí, o Vasco não consegue ser atravante no mercado, o VLG também não define a situação do jogador, e o Vasco retoma a carga, oferece um valor, ou o VLG acaba aceitando a proposta que o Vasco fez. Futebol, as coisas são muito voláteis e mudam muito rápido. Mas a situação de momento, que a última proposta do Vasco foi rejeitada e o Vasco mira outras situações no mercado. Bom galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Chegou até aqui, dá essa moral, deixa o like que ajuda bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar também o sininho das notificações, porque assim, toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar. E claro, tu vai sair daqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, é qualquer momento quem volta mais, tamo junto, valeu, fui!